Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Mais um vídeo e hoje nós vamos falar de algo que eu amo, que são as flores, a primavera. Dia 23 de setembro inicia a primavera e já estou aqui com esse vídeo antecipando para que você venha se inspirar e venha montar uma mesa temática sobre a primavera. Quem me acompanha pelo Insta sabe que eu amo a primavera, eu amo as flores, eu amo a natureza. Aliás, por falar em Insta, se você ainda não me segue por lá, me siga lá, eu sou arroba Marlinias Aposta. Vou contar com você por lá também. Hoje, esse vídeo é uma collab com as amigas Jéssica Ávila, Meg Vitória, Eliane Cândido, Simone Saldanha e a Casa ONU. São cinco pessoas que estão aqui unidas, trazendo para vocês inspirações para que você não tenha desculpa, né? Ah, não estou com muita inspiração para fazer uma mesa temática, uma mesa da primavera. Você vai ter cinco ideias diferentes, inspirações diferentes, cada uma de nós com um estilo e você vai ver, se identificar, né? Com qual que você mais gostou aí, de acordo com o seu estilo, com o seu gosto e vai poder estar, de repente, pegando a ideia um pouquinho de uma, a ideia da outra e assim formando a sua mesa aposta no seu estilo, com o seu jeitinho todo especial. Assim que você acabar de ver esse vídeo, dê um pulinho lá no canal dessas amigas e se você, né, for lá, você deixa um comentário dizendo que chegou até o canal delas pelo vídeo da Marlinias Aposta, ok? É muito importante isso para o nosso trabalho, o seu comentário, que você esteja ali curtindo, dando um like, compartilhando. Nós contamos com vocês nessa colada e uma mesa sobre a primavera que fizemos, assim, com tanto carinho, com tanto amor. Vamos dar uma olhadinha nessa mesa? Então, vamos lá. E aí está a mesa de inspiração para vocês da primavera. Estou dando uma geral aqui, para que vocês possam ver como ficou a mesa, a decoração, de uma maneira geral, para depois estar mostrando os detalhes. Então, vamos lá aos detalhes. Gente, olha essa decoração aqui. Eu amei. O que é isso? Para vocês que já estão acostumados a me seguirem, isso aqui é um chapéu, é o meu chapéu. Eu uso sempre, eu gosto muito de chapéu. E o que é isso aqui na aba do chapéu? Um suplá, é um suplá de gipsofil desidratado. Quem já está acostumado a me acompanhar aqui pelo canal, já viu esse suplá. Tem algumas inspirações, alguns vídeos que eu usei esse suplá. Só que é o que eu sempre falo, versatilidade e criatividade. Eu já usei esse suplá. Como? Suplá mesmo, que é a função dele, com o prato de refeição no meio. Já usei como guirlanda, já usei como centro de mesa, já usei como uma decoração suspensa. Já usei de várias maneiras. E hoje, como nós estamos falando de primavera, eu quis colocar o chapéu na primavera, andando no campo. A gente tem que viajar na mesa posta. Eu costumo dizer que a mesa posta é uma tela em branco, onde a gente vai desenhando a nossa arte. Então, a gente já se imagina, eu imagino no campo, andando com o chapéu, com essas fitas caídas, com essa aba linda que eu coloquei aqui, enfim, olha que lindo que ficou. Eu encaixei apenas o suplá em cima da aba dele. Coloquei duas fitas, uma maior, dando esse laço e deixando cair por aqui, né? E outro menor ali. Encostei nesta cesta, isso aí foi uma caixa tipo cesta, que eu ganhei no meu aniversário do ano passado, com o café da manhã. E olha como a gente pode usar para várias coisas. Já usei em algumas mesas e hoje eu usei aqui para essa mesa temática primavera. Peguei um vaso, isso aqui é um vaso com begônia, do meu parceiro da Floricultura Árvore da Vida, que gentilmente me cedeu essa begônia linda. Eu não tirei nem do vaso, gente, apenas encostei ali, deitei o vaso, coloquei um caminho, esse paninho aí é um caminho rosa, forrei e deitei o vasinho e ali ficou. E coloquei umas mini rosas também. Peguei essa plantinha, que aqui se chama agulhinha, não sei na sua cidade qual o nome que se dá, enfiei no próprio vasinho ali na terrinha da begônia e ficou uns galhinhos para lá, outros para cá. E tudo é uma história, como eu falei, a mesa posta na tela em branco que você vai desenhando, vai criando. E veio saindo dali, os galhinhos de agulhinha e a gente tem que respeitar o movimento da planta. Olha, você pode ver que aquele galho, ele foi para lá. Então, eu obedeci, deixei ele no curso natural dele, no movimento natural. Olha, esse galhinho aqui, ele já veio mais para o outro lado e foi caindo aqui. E eu fui obedecendo a isso. Você tem que respeitar o movimento da planta para que também traga movimento na mesa e traga essa naturalidade, né? A natureza também, esse frescor da natureza para a mesa. Peguei mini rosas, ó, são naturais, tá? Essas mini rosas, fui colocando, encaixando apenas nos galhinhos e ficaram como se fossem, né? Já tivessem nascido ali. Olha, todos os galhinhos. Peguei essa cúpula, coloquei as rosinhas ali dentro com essa borboleta de cerâmica rosa. Aqui tem outra cúpula, também com as mini rosas dentro e essa borboletinha azul de cerâmica. Agora vamos ver aqui a escolha da louça. Eu escolhi esse jogo americano, jogo americano não, desculpe. Esse suplá verde, com esse verde um tom bonito, né? Eu achei um tom bem bonito desse verde. Esse prato em um tom de rosa mais seco, trazendo tom sobre tom de rosa na mesa. Optei pelos talheres rosé gold e o guardanapo, nesse tom de rosa, um rosa mais sequinho também. E por que que não tem jogo americano aqui? Eu optei por fazer essa mesa, que nós chamamos de tampo nu. Por quê? Já tem muita informação aqui, né? Das plantas, né? Das flores. Então, eu quis deixar, né? Com menos informação possível, para que o protagonista aqui realmente seja a decoração, as flores, como é a proposta da primavera. Então, nós podemos também estar fazendo essa mesa de tampo nu, sem jogo americano, sem toalha, de mesa, sem nenhum forro, né? De mesa. Optei por não usar o PG, dei essa dobradura e coloquei de ladinho, para que também não tinha necessidade, né? De PG aqui, porque já está tudo bem florido, bem colorido, bem a cara da primavera. Optei pela taça de cristal transparente, também, para dar uma quebrada e achei que ficou bem harmonioso. Vou dar mais uma geral aqui, para que você possa ter uma noção de como ficou essa mesa. sempre usando a criatividade e a desatividade, como sempre falo. No caso aqui, a criatividade ficou no chapéu e nesta caixa, que eu ganhei, tipo uma cesta de café da manhã, que se transformou aí também, para trazer a decoração. E aí, o que você achou da mesa? Não ficou uma inspiração bem legal? Então, primavera, né? Facilita. São as cores, são as flores, borboletas, pássaros. É um mês muito lindo. Esse mês, para mim, é um mês muito especial, realmente. Espero que vocês tenham gostado, que vocês deixem o like, o seu comentário. Não esqueça de ir no canal também das amigas, que eu vou estar colocando na descrição, tá? O link delas. Então, dê um pulinho por lá, dê uma olhadinha também, para que você venha se inspirar nas mesinhas que elas fizeram também, com tanto amor, com tanto carinho. E se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, venha fazer parte desta comunidade, desta família que ama a mesa posta. Tchau, até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho